e que os nossos conselhos, por melhores que sejam, eles deixarão seu pai, a sua mãe e irão viver as suas vidas. E nós não poderemos mais dizer, meu filho, cuidado, meu filho, você não vai poder dirigir o carrão do papai, meu filho, você não vai poder sair tarde da boate, meu filho, você não vai poder dar uma cheiradinha, meu filho, você não vai poder fazer isso, fazer aquilo, são os nossos filhos, nós estamos falando como se fossem os filhos dos outros, aqueles filhos que são das mulheres pobres, aqueles filhos e filhas de uma comunidade negra, porque este é um perfil do qual nós encontramos nas estruturas, nas instituições.